Oh, meu amor, vem mais comigo, vem mais comigo, me desespero, me desespero, a procurar, a alguma forma, de me falar, de me falar, como é grande, como é grande, O meu amor por você, nunca se desejar, tem um Senhor, eu tenho amor a cada um, como é grande, O meu amor Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Eu tenho amor Maior Como é grande O meu amor Por você